Música Nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira e agora vamos falar de futebol do campeonato brasileiro. O Cuiabá vence o Botafogo de São Paulo, temos as imagens aí, e volta ao G4 da Série B. Com dois gols do atacante Elton, está aí um dos gols, que estava voltando da quarentena e entrou no segundo tempo. O Cuiabá venceu o Botafogo de São Paulo por 2 a 0 na noite deste sábado, na Arena Pantanal, pela 26ª rodada da Série B. Aí o segundo gol do Elton para o Cuiabá. E com o resultado, o Dourado chega aos 43 pontos ganhos e volta ao G4 da competição, ficando na 4ª posição. O Cuiabá volta a jogar na Série B, na terça-feira, contra o Vitória, lá na Arena Pantanal. É uma pedreira, pensa numa pedreira. Vitória da Bahia? Vitória da Bahia. Esse, fora, lá na Bahia ou aqui, é pedreira. Vitória é um time encardido. É, né? O Flamengo, que eu digo, já deixou a gente de cabeça inchada muitas vezes dentro do Maracanã. Agora, se vier completo o time do Vitória, porque havia lá no plantel do Vitória, muita gente de Covid, muitos jogadores com Covid, né? Se vier completo, vai dar mais assim. Eu sou mais Cuiabá. Cuiabá com raça. É, o Cuiabá tem feito uma belíssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu estou rindo porque não me peça para comentar futebol. Bom, eu só, olha, se existe uma coisa que eu tenho dificuldade de comentar é o tal do futebol, né? Mas você pode elogiar o Cuiabá. Claro, pode elogiar. Com certeza. Eu sempre estou torcendo para o Cuiabá e para o misto, né? Sempre torcendo para o Cuiabá e para o misto. Porque, na verdade, os outros esportes que eu tenho mais relação são outros esportes, né? Que não são necessariamente esses, que eu tenho mais, que eu gosto mais, né? Bom, nós vamos falar agora de um assunto, assim, que não é tão agradável, né? Não é tão apaixonante como o futebol, né? Não é apaixonante pelo que estão querendo fazer, né? Os deputados estaduais ainda não entraram em um acordo sobre a proposta da lei complementar que retira a cobrança de 14% dos servidores aposentados. O texto precisa ir para a segunda votação e isso pode, pode acontecer esta semana. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem da Nayana Bricá. O projeto de lei complementar 36, que retira a cobrança de 14% dos servidores aposentados e nativos, foi aprovado em primeiro turno em setembro deste ano. Logo em seguida, passou para a segunda votação. A expectativa era que a segunda votação acontecesse na semana passada, mas ainda existe um desgaste entre governo e Assembleia que impossibilitou isso. O deputado Allan Kardec, que faz parte da base do governo, acusa o deputado Carlos Avalone, que também é da base do governo, de estar desgastando a relação entre Estado e Assembleia. Já o presidente da casa, o Eduardo Botelho, disse que é preciso um entendimento entre as partes para que o projeto entre em votação. A PLC 36 prevê a isenção da alíquota previdenciária dos aposentados e pensionistas e nativos que recebem abaixo de R$ 6 mil. O deputado Lúdio Cabral, autor da PLC, explica a proposta. O PLC 36 de 2020, ele corrige uma injustiça grave contra os aposentados e pensionistas do Estado. São 35 mil famílias que têm renda média de R$ 3.500,00, já comprometida com convênio médico, com medicamento, com consignado. A Assembleia aprovou em janeiro uma lei inconstitucional, porque não trazia estudo atuarial, não trazia estudo de impacto financeiro, não constava da lei de diretriz orçamentária, nem da lei orçamentária anual. Ora, nós queremos é corrigir essa inconstitucionalidade da lei original apresentada e aprovada aqui na Assembleia. Esse é o objetivo do PLC 36, corrigir a inconstitucionalidade que está na raiz, até porque é um direito de uma parcela importante e sacrificada da população e reestabelecer a justiça com os aposentados e pensionistas. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Jean Carlos, Nayana Bricá para a notícia de frente. E nós temos aqui a opinião, o comentário do nosso telespectador, lá de Santo Antônio do Ileverger, o Vanderlei, sobre esse assunto aí dos aposentados, ele diz o seguinte, Bom dia, bancada. Esses políticos só lembram dos aposentados, na época, dos aposentados que são eleitores, ele deixa bem claro isso aqui entre parênteses, na época da campanha. Depois que passa o período eleitoral, aí, meus amigos, aí eles só puxam a sardinha para o lado deles. É a opinião do Vanderlei, de Santo Antônio do Ilevergera, e o que é uma verdade, é a pura verdade. A grande maioria dos políticos usam os eleitores, usam também os aposentados como massa de manobra. Depois que ele apertou aquele botãozinho verde onde está com firma, eles viram as costas para a sociedade. É isso, por exemplo, que essa questão dos aposentados aqui, não tem necessidade de fazer isso. Nenhum. É o seguinte, o rombo é gigantesco na Previdência? Sim, é gigantesco. Precisa da reforma? Precisa. Mas o seguinte, vai descontar no lombo do mais fraco, do aposentado, que trabalhou a vida inteira, desse que ganha uma miséria, enquanto protege a Previdência do bacana, da elite, aquele que tem um alto, mas um alto salário, um alto salário, está lá no topo da carreira. Acabamos de noticiar aqui, está aqui na capa do jornal A Gazeta de hoje. Mudança na lei beneficia membros do MP e do Poder Judiciário. E aí? E aí vão baixar a taca nas costas dos aposentados? Bom, só para registrar, para abrir seu destaque, né, professor? Que é esse hoje, né? Os aposentados, né? Exatamente. A injustiça, não é isso? Sem dúvida alguma. E da forma como que o Lúdio Cabral colocou, é bem isso mesmo, né? A PL 36, PLC 36, é uma tentativa de correção dessa injustiça. Se de um lado você tem esse embrólio todo com relação à votação dessa PLC 36, do outro lado você vê notícias exatamente como essa, né? Pegaram os aposentados, assim que fizeram também com a questão da Covid-19 e simplesmente deixaram os aposentados votar, como eleitor, como massa de manobra, né? A grande parte da população. E agora vem com o discurso, poderia ter sido votado isso lá atrás, em segunda votação, era só nomear um relator e, de certa forma, entrar no processo da segunda votação, mas não fizeram isso, né? Tentaram, de certa forma, segurar isso o tempo todo por conta do período das eleições, assim como fizeram com a questão da Covid-19 e agora retomam a questão da aposentadoria dos aposentados, né? Da alíquota, agora logo após as eleições, o que é simplesmente inadmissível. Você tem uma situação extremamente delicada, que são 35 mil famílias aposentados que sustentam, que se sustentam e sustentam famílias, né? É esposa, é nora, é filho, muitas vezes, boa parte desses filhos desempregados, que são sustentados por esse aposentado. Boa parte do dinheiro que ele recebe está comprometido com remédios, isso é fato e é perceptível, nós sabemos disso. E a grande dificuldade por parte da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado é que esse processo todo pode, de certa forma, se judicializar. Por quê? Porque gera uma despesa de quase um bilhão e meio nos próximos dez anos, caso isso seja aprovado, né? E essa é uma preocupação no governo, é exatamente isso. Mas se de um lado ele preocupa com um bilhão e meio de reais por conta dessa alíquota aos aposentados, né? Do outro lado ele não se preocupa com assíntese como esse, em que você tem privilégios, mais uma vez, em um poder, entendendo? Que recebe do 12% um percentual significativo e ninguém fala absolutamente nada. Pelo contrário, muitas das vezes é chancelado, carimbado, assinado, corrigido pela própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que acha dificuldade. Acha dificuldade em votar a PLC 36 dos aposentados. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E essa é uma realidade imperceptível. É claro que a Assembleia Legislativa não pode gerar despesas para o governo. Inclusive, existe até a proposta de um escalonamento da questão da PLC 36, né? Da alíquota lá para os aposentados. Mas se o governo não vier com uma boa proposta, o processo será todo judicializado. Aí a situação fica ainda pior. E pior de tudo é que nem relator tem, que já deveria ter tido lá atrás, para poder exatamente resolver essa situação. O que coloca, sobretudo, em meio à pandemia, em uma situação extremamente desconfortável para quem, sobretudo, já trabalhou a vida toda, contribuiu com o Estado e vem sustentando a sua família de forma digna e honesta. Ou seja, os aposentados. Então, eu espero que o governo do Estado do Mato Grosso tenha sensibilidade suficiente para entender que os aposentados são muito mais importantes do que regalias e privilégios de outros poderes. Se nós tivéssemos um governo sensível aos grupos mais carentes e necessitados, como os aposentados, por exemplo, professores, agentes de saúde, né? Nós teríamos uma situação muito diferente. Seria cortado, de certa forma, ou limitado, de certa forma, recursos para poderes que não precisam. Porque ganham muito bem, tem uma série de penduricalhos, né? Nós sabemos disso. Vimos agora o assinte da questão dos celulares completamente necessária, com repercussão nacional, inclusive, né? Todo mundo falou nisso, porque todo mundo está indignado com isso. Certo? Então, enquanto nós não tivermos um governo que tenha coragem suficiente para fazer esse enfrentamento, onde não precisa ter mais dinheiro do que já tem, a gente vai ter sempre a corda estourando do lado mais fraco e aposentados tendo dificuldade. Essa é a realidade. Vamos torcer para que o governo, esta semana, possa, porque o prazo máximo para que o PLC entre na pauta é a próxima semana, né? É agora. Então, não tem outro prazo. Então, eu acredito que até final desta semana aqui resolva essa situação. E eu espero que quem ganhe tudo isso, né? São os aposentados. E tem algumas manifestações aqui dos nossos telespectadores, né? sobre essa questão aí dos aposentados. Bom dia. A Previdência só está em déficit porque perdoa a dívida dos grandes empresários, dos banqueiros, e nós temos que pagar esse rombo triste. É isso? É o que diz a mensagem aqui dos telespectadores. Professor, fica difícil mesmo. Não temos logística, porque no Brasil gastam dinheiro com política, celulares de última geração e outros. Vai entender, é o que diz aqui o Valdir, lá do CPA. Ô, Lúcio, é só você pegar o passivo de renúncia fiscal do Estado, que você vai ver quantos bilhões que tem para receber, inclusive de empresas que estão aí, não pagam, não tem, entendeu? É, mas eu acho que falta muito. E eu acho que não estou errado, não. Falta um trabalho mais forte da Cefaz, do governo, com esse gabinete aí de gestão, que é para cobrar um cerco mais forte em cima dessas empresas, das grandes empresas. Não cobrar só do bevedor de IPVA, desse de pequeno montante, entendeu? Porque há, o governo admite que há, não revela a lista, mas que há muita gente graúda devendo muito, e aí tem que ser a mira do governo para cobrar, porque esse pessoal está devendo e faz tempo. E o que a gente falava aqui, aí o seguinte, aí vai lá castigar, castigar o aposentado que ganha 3 mil reais, porque antes é o seguinte, queriam aplicar o desconto na Previdência a partir de um salário mínimo. Aí teve a negociação lá, passou para ser a partir de 3 salários mínimos, agora tem aí uma negociação, que pode ser a partir de 3 ou de 4 mil reais. e a turma da elite, aquela que ganha altos salários, aquela que ganha altos salários, está sendo beneficiada. É justo isso? Não é completamente justo. É justo? Em junho, Lúcio, já debitaram os aposentados, em junho já foi debitado 14% dos aposentados. Quer dizer, é algo absurdo, cara. Entendendo? Quer dizer, e outra, para quem não precisa, isso é fato, não precisa esse tipo de ação, no caso específico aí do Ministério Público, quer dizer, é completamente desnecessário. Não, não é só do Ministério Público, não. Ministério Público e Poder Judiciário. E Poder Judiciário. Quer dizer, ficam cuidando lá. Por quê? Porque eles têm como pressionar o Poder Executivo, é isso? É isso? É por isso que eles são beneficiados na hora de negociar a questão da Previdência? É isso, Paulo Coelho? É isso. Grande parte é isso. E outra coisa, o momento que nós estamos vivendo, de pandemia, é um momento desfavorável para a categoria dos aposentados, as associações, os representantes. Por exemplo, como que esse pessoal vai se dirigir até a Assembleia para fazer pressão? Porque a pressão resolve. Falei agora há pouco aí da questão, né, lá do, essa questão do Supremo Tribunal Federal. A pressão resolve. A pressão maciça, ali na Assembleia, historicamente resolve. Então, os aposentados que têm uma categoria muito organizada, se tivessem, podendo ter acesso, não é, ao interior da Assembleia, no ato da votação, esse resultado aí seria diferente. Com certeza. Lúcio. E agora é aguardar, não é? Agora é aguardar aí o que vai decidir a Assembleia Legislativa. Tem um detalhe também, meu destaque, que eu esqueci, eu vou ler aqui, que eu acho que é importante também com relação ao projeto de lei complementar, 36, o projeto de lei de ilúdio deve ir para a segunda votação junto ao substitutivo. Esse que foi apresentado agora, inclusive, claramente, como manobra, né? Segundo a Valone, o problema é que, mesmo que seja aprovado em segunda votação, o projeto não poderá ser sancionado pelo governador por ser inconstitucional. Uma margem para o governo recorrer. Exatamente. É por isso que existe essa preocupação da judicialização. Na verdade, os aposentados estão esperando uma posição do governo. De acordo com o Tucano, o seu objetivo é fazer com que a mesma lei venha do governo, está vendo? A Valone preside a comissão especial criada somente para a discussão desse projeto. Cabem aos deputados, se vai na Casa Civil, junto, governo, Assembleia, debrucem sobre o assunto e tenham como mira o bem-estar dos aposentados. Porque se mantiver essa linha aí, vai prejudicar muito e vai enfrentar polêmica. E depois, pode ter a questão da judicialização e, já que o governo está dizendo que é inconstitucional, está dizendo que, se for desse jeito aí, vai recorrer. Então, que o governo mande, então, o projeto. Mas é isso. É o governo que tem que mandar o projeto. Isso, então, a Assembleia Legislativa tem que pressionar o governo para que ele mande isso. Porque não adianta nada aprovar e depois vem o governo e vai ajudar. É o diálogo. Senta com a Casa Civil, chega num texto definitivo. A solução é simples. Bom tamanho. A solução é simples. É o governo mandar para a Assembleia para que a Assembleia possa votar isso aí. E os telespectadores participam aqui e o Anastasio está dizendo o seguinte, bom dia, bancada, é vergonhoso. Tem que cobrar de quem ganha acima desse teto, que é o teto lá do INSS, é aquele teto de R$ 6.100. Aí o Anastasio diz que isso sim é o correto. Ele informa também aqui que ele não é aposentado do Estado. Aí, uma outra opinião aqui é do Jusinei. Bom dia, fazem isso com os aposentados porque eles não têm condições de fazer greve. É, vai fazer como? Não tem como fazer greve. Não pode fazer como? Nem a Assembleia pode sair. São todos grupos de risco. Não pode protestar, não pode fazer greve, não pode fazer nada. Tem que aceitar a calada. Uma ajuda e ação, né? Falar bem a verdade. E aí é o seguinte, a gente fala muito dos vereadores, mas no caso dos deputados também. Poxa, todo mundo recebeu voto. Todo mundo recebeu voto, inclusive de aposentados. Agora que é a hora. Seja você governista ou não, de ir lá se some ao Lúdio, se some aos outros que estão aí batendo duro nessa tecla aí para levantar, defender a bandeira dos aposentados. Que é o que eu falei aqui, minha sugestão. Vamos lá no Mauro Carvalho, vamos lá na Casa Civil, no Governador, se for o caso, para debruçar sobre os números e chegar a um texto de comum acordo que fique melhor, que não prejudique quem precisa realmente que são os aposentados. cobre do seu deputado. Aquele que lembra que você votou? Será que as pessoas lembram de quem votou na eleição passada? Muita gente não lembra, né? É hora de cobrar agora. Aquele que você depositou o votinho, que nem disse o Lúcio aqui, apertou a teclinha verde, é hora de chegar nele e cobrar, porque nesse momento você não pode ficar no prejuízo. Nós temos aqui uma mensagem aqui de um telespectador nosso, né? De um telespectador, o nome dele é Carlos Avaloni, deputado estadual Carlos Avaloni. Aí ele diz o seguinte aqui, né? Bom dia, temos que conseguir que o governo avance e mande uma proposta. Ficaram, aí ele informa aqui que ele deve receber, né? Ainda hoje, os números do MT Preve. E aí ele informa que já foram feitas três reuniões com o governo. O que se espera é o seguinte, né? O que se espera é o seguinte, é que não se concretize, né? Esse castigo, né? Que se façam dez reuniões, Eles estão esperando a proposta do governo. Que se façam dez reuniões, que se façam quinze, quantas necessárias forem. E por que, deputado Avaloni, bom, o senhor não vai interagir com o Lúcio aqui, mas por que não tem relator ainda? De novo, Lúcio. De bagaça, porque acabou de dizer aqui o professor que não tem relator essa proposta. Quer dizer, eu acho que não tem, porque eu não li em lugar nenhum que já tinha relator, né? Enfim. Mas eu queria aproveitar, inclusive, a audiência. Eu acho interessante essa mediação da TV com o telespectador. Eu acho bom isso, essa interação é muito boa. O Avaloni, E fala aí, como é que está essa questão da CPI de Energiza? Eu quero sempre essa questão da taxa extra. Manda para nós aí que tem que estar porque isso é importante. Como se estivesse interagindo conosco, porque a gente manda a resposta. É, manda. Manda mesmo que a gente vai fazer. Isso é importante, que essa taxa extra aí, então, olha, não é brincadeira, não. A informação, ele passa aqui, olha, já tem o relator. Quem é o relator? Ele coloca aqui. Estamos no serviço, está no caso Avaloni. Foi nomeado. De forma remota. Nomeado na quinta, no lugar do Romualdo. E aí, o seguinte. Quem que é? Nininho é o novo relator. Nininho é o novo relator. Tá, obrigado pela... Bom trabalho aí para o Nininho. E juízo também, viu? Vamos comprar de você lá em Tiquira, na sua região. O Nininho está brigando com o Botelho, lá na AMM, né? Porque são dois grupos. É mais uma briga, né? Não é verdade? São dois grupos, o Botelho defende o Neurilã para continuar naquele cargo que ele quer perpetuar no quarto mandato, e o Nininho é do outro grupo. Aí estão lá. daqui a pouco, ele vai brigar com aquele camarada lá da Ucrânia, né? É verdade. É verdade. Nossa senhora. Neurilã é o ucraniano da AMM aqui de Mato Grosso. É isso mesmo? E não é prefeito, hein? Não. Não é prefeito. Mas é o que? É o quarto mandato dele? É o quarto. É. Quer dizer, ele já é tri, então, né? Já é tri. Já pode pedir música também. Bom, voltando aqui para dar sequência, a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 162.389 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 4.191 óbitos. As informações estão aí na tela, em decorrência do coronavírus no Estado. Foram notificadas 203 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 162.389 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 3.045 estão em isolamento domiciliar e 15.000, ou melhor, e 154.633 estão recuperados. Então, essas são as informações aí do balanço da Secretaria Estadual de Saúde. E o seguinte, os casos aumentaram. Voltaram a aumentar. Voltaram. E uma das pessoas que contraíram a Covid-19 é o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, como consta do site Gaceta Digital. Você pode acessar e conferir que mais um secretário de Estado do governo Mauro Mendes contrai a Covid-19. Não apresenta sintomas, mas foi positivado. Boa sorte aí. Tomara que a recuperação seja breve. Dentre os óbitos, um rapaz de 27 anos sem comorbidade nenhuma. Pois é. 27 anos. É um mistério essa doença. Já não é mais aquela tese, tem que ser comorbidade, grupo de risco. Eu acho que tem que tomar toda a medida de biossegurança possível. Utilização da máscara, distanciamento, essa é. Reino Unido começa a vacinar hoje, se não me engano, hoje ou amanhã. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que eles vão vacinar com o Pfizer. É a mais promissora, na minha avaliação. É a mais promissora. Você vê na Canadá, rapaz, o Canadá já tem vacina pelos acordos internacionais que eles fizeram. Para cada canadense tem 10 vacinas gratuitas. 10 vacinas já na terceira fase que forem aprovadas, Pfizer, BioNTech, o canadense pode escolher a vacina gratuita. Isso lá no Canadá. Eu não tenho dúvida que os grandes chefes de Estado já estão tomando a Pfizer. Eu não tenho dúvida disso. Porque é uma vacina que precisa ser guardada a menos de 70 graus, mas tem uma alta eficiência e o Reino Unido começa a vacinar em massa. O que a gente não tem notícia aqui da Sputnik V na Rússia. Eles vacinaram, estão vacinando todo mundo lá e quieto, né? Mas... O que se fala aqui no Brasil, se fala só da chinesa, né? É, Sinovac, Coronavac. Que está gerando uma polêmica danada, não se chega a lugar nenhum porque a discussão infelizmente até agora é genuinamente política. Só reforçando a informação que o Paulo Coelho colocou agora pouquinho aqui, está lá no Gazeta Digital do secretário de Estado de Educação que testou positivo para a Covid aí. Essa aí é a informação que ele começou a cumprir isolamento domiciliar de quarentena conforme recomendação e protocolos das equipes de vigilância epidemiológica. O gestor segue com suas atividades em home office. Aí é bom a gente só registrar o seguinte aqui, rapidinho, antes da gente ir para o intervalo. Os casos de Covid voltaram a aumentar aqui em Cuiabá. Até de uns dois meses para cá tinha diminuído, né? A gente não tinha tanta notícia de pessoas que são próximas da gente de que contraíram o vírus. Voltamos de uns dez dias para cá a ter esse tipo de informação. E novamente, novamente, a gente viu agora há pouco que o deputado Núdio Cabral falando de um estudo da questão dos aposentados, mas ele trabalha, ele trabalha em cima de uma projeção faz tempo e está fazendo um novo alerta para as autoridades de saúde. Olha, cuidado, cuidado porque os casos estão aumentando. E aí a dúvida é o seguinte, essas medidas de isolamento tão polêmicas no início aqui da pandemia aqui em Cuiabá podem voltar? É claro, as radicais, né? Essas medidas mais restritivas podem voltar? O prefeito... Só lembrando que nós estamos aqui assim, às vésperas das festas de fim de ano. Olha, eu li um artigo ontem de alguns especialistas dizendo que em janeiro nós teremos mais uma vez uma explosão de casos no Brasil em janeiro. O prefeito Emanuel também em entrevista que ele nos concedeu ao programa de opinião uma semana passada mais uma vez descartou possibilidade de lockdown, não é? E aí se houver qualquer que seja a medida restritiva mais acentuada mais aguda que seja de comum acordo que não haja briga na justiça para saber quem está com o decreto mais certo quem está com o decreto errado porque houve isso na passada foram para a justiça para saber quem tinha razão teve que o doutor Ferri Orlando Ferri concedeu a liminar para a prefeitura onde o governo queria uma coisa a prefeitura queria outra tomara que não haja necessidade desse lockdown porque também cientificamente não comprova nada nada que seja eficaz mas que haja um consenso se ambos trabalharem juntos aquela velha tese que a gente conversou lá no começo do programa se governo e prefeitura trabalharem juntos nessa questão principalmente da pandemia o povo sai ganhando mais uma vez e antes de ir para o nosso intervalo aqui registrar a opinião aqui da professora Helena sobre o tema que a gente conversava aqui agora há pouco que foi destaque do professor Haroldo ela diz o seguinte bom dia Lúcio e demais da bancada é muito bom mesmo vocês continuarem falando sobre nós aposentados quem sabe os deputados se sensibilizam com a nossa causa e o protesto a reclamação a reivindicação da professora Helena aqui na notícia de frente que vai agora a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco que vai agora no que vai answer é que vai